E aí você ligado no canal, preparado para mais uma aula avassaladora de violão aqui do canal? É isso mesmo, hoje a gente vai decolar o nosso violão de uma vez por todas usando aqui ferramentas lindas de solo e de ornamentação numa música muito conhecida, numa música muito famosa e com certeza depois dessa aula você vai estar com a sua bagagem de solo a sua bagagem de recursos para tocar muito legal e muito avançada então vem comigo se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo se inscreva, ative as notificações, deixe aquele mega like essa parte é muito importante vou até me concentrar aqui, por favor vai ali, dá aquela clicadazinha bonita no botão de like, naquele joinha que vai me ajudar demais no crescimento do canal e também te convido a me seguir no Instagram todo dia conteúdos sensacionais de violão estão rolando para o Rá mas então, bora tocar violão bom, a música que a gente vai usar vai ser a música cowboy fora da lei do Raul Seijas numa versão com acordes muito fáceis os acordes vão ser os seguintes Ré maior o Fá sustenido menor nessa versão linda e fácil o Si menor o Lá o Sol e o Mi menor a gente vai usar nessa música um ritmo meio country e eu vou dar o exemplo no Ré aqui não, melhor, vou dar o exemplo no Sol como que vai ser um movimento bem lentinho toco a região grave do Sol essa parte mais grave e a região mais aguda novamente a região grave e aí na região aguda a gente vai subir, descer e subir bem lentinho novamente até ficar bem rapidinho duas coisas a primeira é o som de uma maquita que não me deixa em paz eu não aguento mais essa maquita não sei quanta obra que existe todo dia do lado da minha casa mas tudo bem mas a gente vai treinar esse ritmo não tem problema se você não acertar o baixo certinho do acorde pode ser a região grave mesmo certo e aí a gente vai ter alguns recursos alguns movimentos de solo muito bacanas na música eu vou passar passo a passo e depois a gente vai tocar a música todinho tá bom? olha só que legal bom, a introdução da música vai ser igualzinho o refrão da música vai ser assim olha, a gente vai iniciar com o Solinho quarta corda solta segunda casa quarta casa e vamos fazer o acorde de Sol Lá Fá sustenido menor Si menor e no Mi menor a gente vai fazer outro movimento muito legal a gente vai montar o Mi menor e vai dar um movimento para baixo e depois só na sexta corda a gente vai tocar segunda casa terceira casa quarta casa e vamos para o Lá e a gente depois vai para o Ré e vai tocar três movimentos para baixo e vamos fazer esse duetinho lindo aqui olha terceira corda quinta casa arrastando para a sexta primeira corda quinta casa depois eu toco a terceira corda que está na sexta arrastando para a quarta primeira corda terceira casa terceira corda que está na quarta casa arrastando para a segunda primeira corda segunda casa terceira corda arrastando da segunda casa até ela ficar solta e a primeira corda solta assim muito lindo não é verdade? e aí a gente começa a música a música vai ser os acordes de Ré duas vezes Fá sustenido menor duas vezes Ré uma vez Si menor uma vez e Lá uma vez por quê? porque da segunda vez do Lá a gente vai fazer um solinho no Lá que vai ser muito bacana vai ser segunda corda segunda casa martelando na terceira segunda casa terceira corda quarta casa segunda corda segunda casa terceira corda quarta casa segunda e quarta corda quarta casa assim certo? e depois a gente vai para o Sol e fazer uma vez Lá uma vez Fá sustenido menor uma vez Si menor uma vez e aquele mesmo movimento que a gente fez no Mi menor uma para baixo e a sexta corda casa dois três quatro e vai para o Lá e depois a gente vai para o Ré dando três para baixo e fazendo aquele mesmo dueto bem lentinho essa estrofe então como vai ser Música E volto a estrofe todinha. Só que da segunda vez que a gente tocar a estrofe, nesse último Ré, a gente vai fazer o ritmo todo. E uma para baixo secando. Travando assim. Porque a gente vai entrar no refrão, que vai ser igual à introdução. Da segunda vez que a gente tocar esse refrão, a gente vai só finalizar a música. E como vai ser essa finalização? A gente vai chegar no Ré, Si menor, a passagem no Mi, Lá, de novo, Ré, Si menor, a passagem no Mi. Travar no Lá, tocar o Lá e secar. E fazer esse movimento para finalizar a música. Três vezes o baixo do Sol. Três vezes o baixo do Fá sustenido. Três vezes o baixo do Fá. Três vezes o baixo do Mi. Toco o Ré e travo. E para finalizar, terceira corda e segunda casa. Segunda corda solta. Faço um Ré com sétima. E toco. Então, só o finalzinho, olha. E a música acaba com você tirando aquela onda absurda. Bom, não ficou simples, mas treina cada pedacinho e depois toca a música comigo. Vai voar esse seu violão, tenho certeza. Vamos lá. Um, dois, três e já. Quem não quer ser perfeito, pode ser que você seja eleito, ninguém pode querer me assassinar. Eu não, dois, três e já. Eu não preciso pejorar. De sozinho eu sou capaz. Quero ir em conto ao azar. Ai, não quero provar nada. Já seria a pátria amada. Todo mundo, dois, três e já. Todo mundo combe a minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo. Deus me libertar. Deus me libertem o meu. Deus me libertem o meu. Ele pendurado no meu. Eu não sou besta para tirar. Da que dói, sou bacana. Sou cowboy, cowboy fora de mim. Curando que só existe. Ele, quem quiser. E a entrada da história é com você. É com você. É com você. É com você. Então tá aí a música arranjadinha com movimentos lindos. Se você gostou da aula, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações, me siga no Instagram. Clica aqui, olha, na descrição do vídeo, uma mega novidade, o meu curso de violão todinho com a minha metodologia, a MGPV. O curso tá sensacional. Todas as informações aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço, muito ansioso já pela nossa próxima aula e até lá.